Seja bem-vindo à aula 2 do Caderno do Aluno, volume 4 do segundo ano do Ensino Médio, em que nessa aula 2 nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 2, certo? Página diferente do caderno anterior, esse daqui é a página 161, é a última matéria no seu caderno do aluno, certo? Então vamos lá, o que ele está dizendo aqui nessa atividade 2? Uma caixa de lápis tem o formato de um paralelopípedo reto retângulo, então quando ele fala um paralelopípedo reto retângulo, é esse formato aqui, certo? É esse formato aqui, paralelopípedo reto retângulo. E aí ele fala o seguinte, com 3 cm de comprimento, 4 cm de profundidade e 12 cm de altura. Então esse cara aqui é como se ele estivesse em pé, certo? Vamos tentar desenhar aqui, ó. Já vou desenhar esse cara aqui, desenhar aqui do lado. Então ele está em pé. Vou fazer ele mais ou menos assim, ó. É algo mais ou menos. Então é algo mais ou menos assim. Então o que ele está querendo falar? Ele está falando o seguinte, ele tem 3 cm de comprimento. Então aqui é 3 cm, ele está falando que tem 4 cm de profundidade. Então esse cara aqui, ó, é 4 cm. E ele está falando que ele tem 12 cm de altura. Então esse cara aqui é 12 cm, certo? Bem, aí ele fala, desenhe uma caixa com essas dimensões, e em seguida calcule a medida do maior lápis que você pode guardar nessa caixa, sem que a ponta fique para fora da borda. Então a gente já desenhou. Então a imagem é essa daqui. Então novamente, aqui é 3 cm, aqui é 4 cm. Deixa eu até melhorar um pouco esse 4 aqui. Aqui, pronto. Aqui é 4 cm. E aqui é 12 cm, certo? Lembrando que a caixa está em pé. Tá, vamos lá então. O que ele quer? Ele quer que a gente calcule então o valor do maior lápis, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou reaproveitar o espaço aqui, ó. Esse espaço aqui é da atividade 1. Eu vou desenhar a nossa caixa aqui, certo? Mas no caderno aí, você escreve no seu caderno de matemática, bem organizado, né? Atividade 2 e coloca a resolução no seu caderno de matemática de forma organizada para que você possa ter uma visualização melhor da resolução quando você precisar consultar a mesma, certo? Então vamos lá. Então eu vou desenhar a nossa caixa aqui. Vou tentar fazer aqui, mais ou menos. Esse é algo mais ou menos, certo? Não vai ser nada de outro mundo. Pronto. Então aqui está desenhada a nossa caixa. Lembrando que aqui é 3 centímetros. Vou até colocar de uma outra cor. Aqui é 3 centímetros. 3 centímetros. Deixa eu só... Agora tem 3 centímetros. Aqui vai ser 4 centímetros, que é a profundidade. E a gente tem a altura, que é de 12 centímetros, certo? Então, perceba. Para que a gente possa determinar, então, o maior lápis que pode... Que cava aqui dentro, né? Que vai dar para pôr aqui dentro. Eu preciso entender o seguinte. Que se eu colocar em pé, certo? O lápis vai cair... Vai ser um tamanho, certo? Se eu colocar o lápis em pé. Mas existe uma outra forma de posicionar esse lápis. Que é o quê? Que é na diagonal, ó. Eu posso posicionar esse lápis, ó. Na diagonal. Então, perceba que o lápis na diagonal... Vai ser um lápis maior do que o lápis que estiver em pé. Certo? Porque o lápis que está em pé... Ele tem um... Um comprimento menor... Do que o lápis que vai estar na diagonal. O lápis que está na diagonal tem um comprimento maior. Certo? Então, eu preciso, então, determinar como é que eu calculo essa diagonal. Para eu calcular essa diagonal, eu vou precisar de quê? Eu vou formar um outro retângulo aqui, ó. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Vou acabar formando isso aqui, ó. Ó. Perceba. Acabei formando o quê? Um triângulo retângulo aqui dentro. Então, essa altura eu tenho... É 12 centímetros. O que está faltando para mim? Para eu determinar essa diagonal, está faltando eu achar... Esse cara aqui. E perceba... Que essa diagonal aqui, ó... É justamente... É justamente... Esse lado aqui... E esse lado aqui. Certo? Esse lado aqui que mede 4 centímetros. E esse aqui que mede 3 centímetros. Vou até fazer aqui... Com a cor verde para associar. Então, aqui, ó. Esse aqui é 4 centímetros. Esse aqui é 3 centímetros. Então, para determinar esse cara aqui, ó. Eu posso utilizar o quê? Pitágoras. Porque eu acabei tendo aqui um triângulo retângulo aqui também, ó. Vem aqui. Vou até fazer aqui. Poder fazer de preto. Acabei tendo aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui também, ó. Um triângulo retângulo. Então, aqui, para eu determinar essa diagonal, que eu vou chamar de D. Vou chamar de Dzinho. Certo? Para determinar esse cara aqui, usando Pitágoras, vai ser o quê? Vai ser D ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Perceba que esse lado maior aqui é a hipotenusa, é o D. Então, esse aqui é o D, a hipotenusa. Certo? O lado maior sempre vai ser o quê? No triângulo retângulo, a hipotenusa. Então, aqui vai ficar D ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual a 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. Então, isso vai ser 16, mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, D ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9, vai dar 25. Está como ao quadrado, então eu vou tirar o quê? A raiz. Então, vai ser raiz quadrada de 25. Perceba que aqui ela admite duas respostas. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, D vai ser igual a mais ou menos 5. Perceba o seguinte, por que mais ou menos 5? Porque se você colocar 5 positivo, 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, vai ser igual a 25. E se você colocar menos 5 vezes menos 5, também vai ser 25. Porque menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Entretanto, como a gente está falando de comprimento, não vai ter comprimento negativo. O comprimento vai ser o quê? Positivo. Então, aqui para a gente, só vai importar o valor positivo. Logo, D vai ser igual a 5 que centímetros. Então, a partir de agora, você vai associar isso. Toda vez que eu for tirar a raiz quadrada, eu vou ter o quê? Mais ou menos antes da raiz. Só que, como a gente vai estar trabalhando com o comprimento, que admite apenas valores positivos, a gente não vai, a gente vai descartar esse menos aqui. Então, esse menos aqui, a gente vai descartar, ficando apenas com o valor positivo. Que nesse caso aqui, foi 5. Eu estou falando isso, porque nas próximas atividades, a gente já vai fazer isso direto. Já entendendo que a gente descartou esse resultado negativo, porque para a gente não interessa. Bem, agora que a gente já achou essa diagonal, a gente é capaz de determinar essa diagonal aqui. Essa diagonal maior aqui é a diagonal que eu vou chamar de D, certo? Porque, porque perceba que aqui eu formo um outro triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho, esse triângulo eu vou até desenhar, vem aqui comigo. Então, eu tenho um triângulo retangular, em que aqui é o D, aqui é a nossa altura. Deixa eu até fazer ele um pouco melhor, porque ele ficou ruim desse jeito. Vamos fazer aqui um pouco melhor. Então, agora ficou um pouco melhor. Então, aqui é o nosso D, aqui é a nossa altura de 12 centímetros. E aqui é o nosso Dzinho, certo? Então, esse aqui é o nosso Dzinho que a gente acabou de encontrar. Então, eu vou escrever aqui o Dzinho, e aqui é o ângulo de 90 graus. Então, montando a conta, fica assim, Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais 12 ao quadrado. Logo, eu vou ter que Dzão ao quadrado... Quem é o Dzinho ao quadrado? Qual é o valor de Dzinho? Dzinho a gente já encontrou aqui, ó. É 5. Então, vai ficar o quê? 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. O que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, é 25. E o que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Então, isso vai dar 144. Então, eu faço a soma agora. Então, Dzão ao quadrado é igual a 25 mais 144. Então, 25 reais mais 144 reais. Isso vai ser igual a 169 reais. 5 com 4, 9. 4 com 2, 6. E eu deixo 1. 169. Está como quadrado? Então, eu vou extrair o quê? A raiz. Vai ser raiz quadrada de 169. Lembre-se novamente que aqui admitiria um valor positivo e um valor negativo. Só que como a gente está trabalhando com a unidade de medida, que é de comprimento, que não admite valor negativo, a gente só vai, então, trabalhar com o valor positivo. Certo? Logo, a gente pode dar a nossa resposta de forma direta. Então, a raiz quadrada de 169 vai ser igual a 13 centímetros. Por que 13? Porque se você fizer 13 vezes 13, vai dar 169. Então, o maior lápis que cabe dentro dessa caixa é um lápis de 13 centímetros. Então, o maior lápis, então, novamente, o maior lápis que ela pode guardar dentro dessa caixa é um lápis de 13 centímetros de comprimento. Ficou com dúvida? Posso nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E na próxima aula, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade 3. Certo? Então, basicamente, vai ser algo semelhante como a atividade 2. Só que aqui é um pouco mais de álgebra. E por esse motivo, eu não vou passar como lição de casa. Então, não se esqueça. Na próxima aula, nós vamos fazer a atividade 3. E, novamente, ficou com dúvida? Posto nos comentários. Fico por aqui. E foi.